A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de passeio, e quando eu me derbei, passo a ver-te no Lapeche A CIDADE É TÃO BONITA, QUANDO VAMOS DE VISITA À SAÍDA DA PORTAGEM, MAIS TARDO QUE A LAURINHA BEBE-SE A BRISA MARINHA E ACRACIA-SE A PAISÁGEM QUANDO ACABO O CASARIO, ONDA NÃO CHEGA O MUGIO EM A BOCA DO INFER O MAR EM CONTAS DE AÇÃO, SISTO É CILVRÃO, O QUE FARÁ NO INFER Mandei vir o que pedia, se este dia não são dias Na esplanada das muralhas, pernas são limonadas O rapaz pediu queijadas Cuidado com as brigadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O som já se quer deitar Está na hora de apalar Na refria, me estarás Fui aonde Deus pôs a mão Toma a minha condição Não regresso a outra mais A CIDADE É TÃO BONITA QUANDO VAMOS DE VISITA À SAÍDA DA PORTAGEM E MAIS TARDO PELA LINHA Bebas, ja vris a morinha Ja inscreva as ja paisas GOOOOHO GOOOOHO GEN hatảo GOOHO GOOHO Amém. Amém.